Fala rapaziada, beleza? Bora pra mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo de PES 2019 Mobile E mano, já peço pra você estralar o like, sério, seu like ajuda demais Então eu tô aqui me enganando esse like aí pra vocês, beleza? E bom, vamos aqui nessa box, né cara? Faz um tempinho que a gente não tira a bola preta, né? Só decepções aí Mas vamos tentar aí, né velho? Não custa nada tentar Então, vamos aqui, vamos que vamos Beleza Vamos lá então Toma aqui, a gente tira uma bolinha preta, né velho? Dá aquela consagrada Toma aqui, a gente tira uma bola preta Boa, moleque, boa Quem que vem? Ramos Rodrigues Beleza Já começamos com, hein? Já começamos naquele pique Gostei, gostei Então vamos lá de novo Vamos lá Aperta na quarta bola preta Passou duas já Três, quatro Vamos ver o que a gente tira aí Bola ouro Bola ouro aí Olha o Vermalen Vermalen, beleza? Então vamos que vamos, né? Vamos ver aqui como é que tá a situação Tiramos o Ramos Tirar um muro aqui, hein, mano? Seria topzera Tirar um muro de ali Seria muito top Então vamos lá, né? Vamos lá Passando um caminhão na rua, mas beleza, né? Fazer o que? A vida é essa Aperta Não, do lado Buga, 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 buga Não Poxa, velho Não bugou, mano Não bugou Vamos aí, então, né, velho Mais uma vez Quanto até é? Sete Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Vamos ver o que vira Bola ouro Aperta ali na frente, velho Vamos rodar mais uma vez, mano Vamos rodar mais uma vez, hein? A gente tem um empresário ali pra abrir ainda também Vamos ver, né? Quem sabe, né? Mais uma bolinha preta aí Quem sabe? Nossa, pertei quase na bola preta, velho Aí não, mano Velofel aí Klein E o Alex Só gold Beleza, mano Vamos ali, então Vamos ali que vamos, né? Quem sabe, mano Dar uma carregada aí, né, velho Quem sabe? Vamos que vamos É Quem que veio? Os Salas Era estilo leno, mano Vamos tá vendo isso aqui Vamos tá vendo ele Parece um travante Beleza Beleza Boa na cabeçada Força de chute Impulsão Começão física Boa Mano de alha Beleza É isso Basicamente isso aí, né, velho Beleza Então, rapaziada Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like aí, beleza? Vamos bater a meta de 300 likes Então, mano Por favor Deixe seu like aí Se você ainda não é inscrito No canal também Se inscreva no canal Ative o sininho Da notificação Pra você não perder Nenhum vídeo de PES Do 2019 Mobile Beleza? E até o próximo vídeo Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho